O Aero tá de cara nova e esse é o primeiro vídeo que a gente grava aqui nesse novo ambiente, nesse hangar da Segunda Guerra Mundial. Então, se você gostou do que a gente trouxe dessa novidade, já escreve nos comentários e deixa o seu like. A ideia de vir pra esse hangar era fazer vídeos contando mais histórias. Como a gente já conta, muitas histórias de aviões, por que não contar em um lugar antigo, voltando no tempo lá pra década de 40? Mas a gente não vai fazer vídeos só aqui nesse novo cenário, mas também tem um outro cenário vindo em breve pra gente falar coisas mais gerais da aviação. Pra estrear os vídeos gravados aqui no hangar do Aero, a gente escolheu um avião bem esquisito, lá dos anos 70 e 80. Um avião que parece até uma banheira, tem um bico de pato, negócio completamente diferente. Quem olha de fora pode até imaginar que esse avião não tinha aerodinâmica nenhuma e parecia mais uma nave alienígena. Mas por que que alguma empresa construiria um avião desse? Provavelmente você nunca ouviu falar do Tacit Blue, mas será que ele foi um fracasso? Na verdade, muito longe disso. Mas se o Tacit Blue não existisse, um avião como o B2 provavelmente nunca teria sido construído. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu tô usando essa camiseta diferente. Essa aqui é a nova camiseta do Aero. Quem não gosta de usar camiseta com estampa, a gente resolveu fazer agora uma linha de camisetas lisas, só com a marquinha do Aero. Se você gostou, o link da loja tá aqui na descrição. Já estreando o novo cenário também com a nova camiseta. Não é de hoje que a tecnologia aeronáutica para aeronaves furtivas, aquelas que são quase invisíveis aos radares, são desenvolvidas, são aprimoradas. Mas antes dessa tecnologia ir para aviões fabricados para operar na Força Aérea dos Estados Unidos, por exemplo, ela precisou passar por aviões demonstradores. Aviões construídos com o objetivo de testar uma nova tecnologia, testar um novo conceito, e ver se aquilo vai funcionar de fato, para os engenheiros aprenderem exatamente o que é aquilo, e aí isso ser passado para outros aviões. Foi exatamente com esse objetivo que a Northrop, uma fabricante de aviões lá dos Estados Unidos, criou o Tacit Blue, um avião demonstrador que serviu muito para o desenvolvimento tecnológico, que depois foi usado em aviões como o B-2. No final dos anos 70, alguns conflitos pelo mundo ainda aconteciam. Isso fazia com que o desenvolvimento tecnológico no mundo avançava cada vez mais. E é claro que a aviação fazia parte disso. É justamente por conta da Guerra Fria que os Estados Unidos e a União Soviética desenvolviam tecnologias cada vez melhores, para se defender e também para atacar. E os americanos precisavam de alguma coisa para esconder os seus aviões enquanto eles estavam em operação. Daí veio a necessidade de construir aviões furtivos, aviões stealth, ou seja, aqueles que os radares têm grande dificuldade de identificar que está voando ali. Um avião com essa característica que já tinha sido desenvolvido nos anos 70 era o SR-71 Blackbird. Inclusive, eu já fiz um vídeo completo aqui no aéreo explicando toda a história dele. Mas ele não foi desenvolvido todo em cima da tecnologia stealth. Ele era para ser um avião veloz, enfim, a história era diferente. Os americanos estavam agora no momento de desenvolver algo para, aí sim, um avião ser desenvolvido todo em volta da tecnologia stealth para que ele pudesse voar em qualquer território inimigo sem ser identificado pelos radares. E para isso, eles precisavam antes fazer um avião demonstrador de tecnologia. No caso, o Northrop Tacit Blue. Em meados dos anos 70, o governo americano pediu para que os desenvolvedores de tecnologia dos Estados Unidos começassem a pensar mais forte nisso. Foi por isso que, em 1976, a DARPA, que é a Agência Americana de Pesquisas e Defesas Avançadas, que foi criada lá ainda em 1958 pelo então presidente Eisenhower, Junto com a Força Aera dos Estados Unidos, criaram um programa chamado BSAX, Battlefield Surveillance Aircraft Experimental, ou Avião Experimental de Vigilância para o Campo de Batalha. O BSAX era uma parte menor de um programa grande da Força Aera dos Estados Unidos que tinha como objetivo descobrir e também criar tecnologias, principalmente do lado stealth, né, aviões furtivos. O BSAX não tinha como objetivo só construir o Tacit Blue, mas também desenvolver tudo o que era de tecnologia relacionado àquilo que eles precisavam na época. E vale lembrar que nessa época, nos anos 70, o Pentágono, que é o Departamento de Defesa lá dos Estados Unidos, tinha autonomia para fazer aquilo que eles precisassem, com verba praticamente ilimitada e tudo top secret, ou seja, ninguém sabia nada do que acontecia lá dentro. É justamente por isso que coisas desenvolvidas nos Estados Unidos, do Pentágono, na Área 51, eram motivos para muita especulação, muita teoria da conspiração, muita gente achando que naves alienígenas saíam de lá, porque, de fato, eles testavam muitas coisas que ninguém fazia ideia do que era. E o Tacit Blue era um desses projetos top secret. E o argumento para tanto sigilo e também tanta verba para fazer aquilo que eles precisavam era a questão de segurança nacional. Eles precisavam desenvolver o que fosse preciso para defender os Estados Unidos. Então, para cumprir essa necessidade americana, a Northrop começou, no final da década de 70, a desenvolver esse Tacit Blue, esse demonstrador de tecnologia, para testar a tecnologia stealth que seria embarcada em outros aviões. E olhando esse avião, já dá para ver que ele é bem esquisito. É um negócio quadrado, até parece uma banheira, tem esse nariz em formato de pá. E até os desenvolvedores desse avião deram um apelido carinhoso de whale, ou baleia, e eles se autodenominavam whalers, ou baleeiros. Mas uma coisa que eu falo muito aqui no Aero, é que nada na aviação é feito para ser bonito, tudo é feito para ser funcional. E esse avião é um exemplo claro para isso. Esse avião tinha esse formato esquisito, justamente por conta das ondas dos radares. Ou seja, eles criaram uma forma que pudesse defletir ao máximo as ondas vindas dos radares. O radar funciona da seguinte forma, ele vai emitir uma onda de rádio, ou uma onda eletromagnética, essa onda vai chegar até aquele objeto que está voando, vai bater nele e vai voltar. Se ele voltar exatamente no mesmo sentido, o radar vai identificar exatamente o que está voando ali. E uma fuselagem redonda, um charuto, um cilindro, é muito fácil identificar no radar, porque um objeto cilíndrico vai refletir as ondas do radar para todos os lados, então ela vai também chegar no mesmo sentido de onde ela foi emitida. Aí os engenheiros criaram esse avião, com esse formato esquisito, completamente diferente, bem arredondado, cheio de curvas, para que quando a onda do radar batesse nele, essa onda ia ser dispersada para algum lugar, ia ser defletida para algum outro lugar, e não voltaria para o ponto de origem onde está o radar. Logo, esse radar não identifica que tem uma aeronave voando ali. E foi exatamente essa tecnologia embarcada nesse avião demonstrador, o Tacit Blue, que foi usada posteriormente no B-2, né? Essas linhas mais curvadas, com o objetivo de defletir as ondas do radar. Por isso que a gente pode dizer que talvez o B-2 não tivesse existido com aquela eficiência toda, se o Tacit Blue antes não tivesse sido desenvolvido. Para fazer o Tacit Blue voar, dois motores dentro da fuselagem. Dois motores turbofan, o Garrett ATF36, de 5.440 libras de empuxo cada um. E por que esses motores ficavam dentro da fuselagem? Justamente para não ter uma propagação de calor, muito fácil de ser identificada por um radar infravermelho, tecnologia também usada posteriormente no B-2. Inclusive, a entrada de ar dos motores era diferente, ficava na parte de cima da fuselagem. E a saída de gás desses motores não era exatamente na parte de trás, bem na cauda, para ter um distanciamento e o gás se resfriar até encontrar com a atmosfera, evitando então a formação de contraio, que é aquela trilha de condensação, e também o ar ficando mais frio, fica mais difícil de um radar infravermelho identificar. Também tem isso no B-2. O Tacit Blue não era um avião muito pequeno, ele tinha 17 metros de comprimento e 15 metros de envergadura, mas ele carregava só um piloto, porque era o suficiente para fazer os voos de testes que eles precisavam. O avião pesava mais de 13.500 quilos, voava a uma velocidade de 460 km por hora, a uma altitude de 9.100 metros. A cauda também era diferente, era uma cauda em V. E claro que um demonstrador de tecnologia, também eles aprendem muitas coisas que são implantadas em outras aeronaves. Então a importância do Tacit Blue para o desenvolvimento de aeronaves nos Estados Unidos foi muito grande. Mas um avião com o objetivo de demonstrar a tecnologia, ele acaba também tendo alguns contras, como a estabilidade. Ele era um avião extremamente instável, muito difícil de pilotar. Porque olhando essas imagens aí, dá para imaginar que a aerodinâmica dele não era muito aquelas coisas em termos de estabilidade, ele era um negócio bem estranho. Só que naquela época já, no final dos anos 70, início dos anos 80, já tinha uma nova tecnologia que permitiria que esse avião fosse pilotável, o Fly-by-Wire. Sem o Fly-by-Wire, um avião como o Tacit Blue seria praticamente impilotável, completamente instável. E até é legal a gente lembrar de outros projetos mais antigos que precisaram ser abandonados por não ter uma tecnologia de computador como o Fly-by-Wire, que já existia nos anos 80. Mas se a gente voltar lá nos anos 50, quando o Avrocar foi desenvolvido pelos Estados Unidos e pelo Canadá, lembra daquele disco voador, que eu até já falei aqui no aero, ele era extremamente instável e o projeto foi abandonado porque não tinha condição de pilotar aquilo. Se existisse o Fly-by-Wire naquela época, talvez o Avrocar e outras aeronaves que acabaram não dando em nada, talvez teriam tido um futuro melhor. O desenvolvimento do Tacit Blue começou em 1976, mas o primeiro voo foi feito em 5 de fevereiro de 1982, lá na Área 51, um lugar bem conhecido por voar coisas esquisitas. Como esse era um avião ultra secreto, ele acabou voando só em cima da Área 51 para ficar longe de qualquer possível observador. Quem fez esse primeiro voo do Tacit Blue foi o piloto de testes lá da Northrop, o Richard G. Thomas. Como o objetivo desse avião era desenvolver uma nova tecnologia e eles queriam fazer isso rapidamente, a escala de voos dele era bem apertada. Eles faziam mais de 3 ou 4 voos por semana e no mesmo dia eles podiam fazer até mais de um voo. Agora, e se desse algum problema, se o avião sofresse algum acidente? A Northrop pensou nisso e eles estavam desenvolvendo já um segundo protótipo, justamente para substituir o primeiro, em caso de algum problema. Mas, no final das contas, eles acabaram nem montando esse avião. Apesar de eles já terem as peças, o avião acabou não sendo montado. No final das contas, o Tacit Blue serviu muito para esse desenvolvimento da tecnologia Stealth. Ele mostrou que essa fuselagem mais curvada poderia sim defletir as ondas de radar. Isso poderia ser empregado em aviões de vigilância ou bombardeiros, como o caso do B2 Spirit. E além da parte de fuselagem, com as curvas, no avião também estavam embarcados alguns sensores bem avançados, que eram capazes de monitorar qualquer ato que um inimigo estava fazendo em algum lugar. E esses sensores podiam identificar esses movimentos até quando o avião estava voando em cima das nuvens. E todas essas informações captadas pelos sensores do avião eram enviadas em tempo real via data link para a central de comando, sem dizer exatamente aonde o avião estava voando. O Tacit Blue fez 135 voos. Foram 250 horas de voo. E ele trouxe ganhos tecnológicos inimagináveis para os desenvolvedores de aviões lá dos Estados Unidos. Mas ele acabou chegando no fim da sua missão. Os engenheiros já tinham feito tudo aquilo que precisavam fazer, já usaram o avião ao máximo, a tecnologia já estava desenvolvida, embarcada em outras aeronaves, e aí o protótipo acabou indo para um galpão lá na Área 51, onde ficou por 11 anos. Porque até 1996, ninguém ainda sabia que esse avião tinha sido desenvolvido. Mas isso acabou mudando em maio de 1996, quando a Força Era dos Estados Unidos fez uma cerimônia para homenagear todos aqueles que tinham trabalhado no programa de construção do Tacit Blue, justamente para mostrar esse reconhecimento e a importância de todos esses engenheiros projetistas, enfim, todos os envolvidos no desenvolvimento de tecnologia dos Estados Unidos. Depois dessa cerimônia em 1996, o público já sabia que o avião existia. Ele então foi levado para um museu da Força Era dos Estados Unidos lá no estado de Ohio. E ele está do lado de um SR-71 Blackbird e também de um YF-23, que é o precursor do F-22. O Tacit Blue mostrou a importância de fazer um avião demonstrador de tecnologia antes de criar um avião na tentativa e erro, como se fazia no passado. Muitos aviões eram desenvolvidos, gastava muito dinheiro, acabava não dando em nada porque não tinha tecnologia suficiente. Então, aquilo que veio de um demonstrador de uma tecnologia específica acabou sendo usado para outros aviões importantes lá nos Estados Unidos. Mas é claro que isso não acontece só nos Estados Unidos, mas também em outros países que desenvolvem aviões. No final das contas, o Tacit Blue, apesar de ser bem estranho, ele foi o avião demonstrador de tecnologia de maior sucesso da Força Aérea dos Estados Unidos. Bom, então é isso. Essa é a história desse avião que parece uma banheira com bico de pato, que tinha o apelido carinhoso de baleia ou também era chamado de ônibus escolar alienígena. Se você gostou da história, não esquece de dar o seu like e não esquece de jogar nos comentários se você já identificou qual que é esse avião lá atrás dentro do nosso hangar. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos de histórias de aviões aqui no hangar do Aero. Beleza? E acabou o vídeo, loja do Aero, nova camiseta, se você gostou, link na descrição, vai lá e dá uma olhada. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri